O que que eu falo pra minhas pacientes? Olha, emagrecimento vai fazer o que? Vai diminuir aquele efeito inflamatório geral, vai diminuir a resistência insulínica, porque ela vai mudar a porcentagem de gordura pra aumento da porcentagem de massa magra, a massa magra melhora o metabolismo da glicose, aí ela tem uma resistência insulínica diminuída, e se precisar de tratamento também utiliza o sensibilizador, como metformina. Principalmente a gente vê emagrecimento de 5 quilos, atividade física rotineira. O que que é uma atividade física rotineira que minhas pacientes não acreditam quando eu falo? O que que você, por exemplo, prescreve de atividade física ou recomenda pra elas, né? Porque a gente sabe que elas começam. Às vezes aquela paciente que ficou meses, a cada 3 meses, 6, tem pacientes que eu vou levar a cada 1, 1 vez, 2 vezes por ano, né? O que que você recomenda, Roberto, pra essas pacientes de atividade física? Ideia geral, sabemos que cada pessoa tem a sua parte, né? Sim, sim. Tem que ser frequente, né? Então, pra ser frequente, a gente tem que ser mais da metade da semana. Mais da metade da semana. Isso é chave, né? Mais da semana não tem 5 dias. Não tem 5 dias. Exato, exato. Boa. A semana tem 7 dias. Ou seja, não dá pra ser 3, então tem que ser pelo menos 4. Aí já começa a mudar a brincadeira, tanto no quesito composição corporal, como até ativação metabólica que a gente tá buscando, como sensibilização de insulina, melhora de inflamação, melhora de estresse oxidativo. Porque um dia por semana, ok, melhor do que nada, mas a gente não vai ser suficiente pra a gente perceber essa melhora que a gente tá buscando, né? Então, acho que pelo menos 4 vezes aí seria importante pra começar a ter algum ganho, né? Seja no emagrecimento. Isso é ótimo, porque a grande maioria dos meus pacientes, eu falo, doutor, mas eu faço, eu tenho personal trainer 3 vezes por semana. Eu falo, e aos outros dias da semana? Porque 3 vezes por semana é menos da metade. Então, a maioria, a maioria, e minha filha sempre fala, pai, de 100, 51 é a maioria, beleza? É, sim. 3 dias por semana, por mais que pareça muito, é menos da metade. Sim, sim. Então, a gente precisa ter aqueles 4 dias, porque senão a gente não vê mudanças. 4, 5 dias, ideal, ou sábado de manhã, ou domingo também ter uma caminhada. Porque, bom, então, a melhora do metabolismo da glicemia vai melhorar também onde? No ovário. E a metformina, aquilo que você comentou, né, pra sensibilizadores do efeito da insulina, ela também muda o metabolismo lá no ovário. E bem como você falou, quando tem essa resistência, aumenta o hormônio que se chama LH, aumenta o número de folículos e o corpo, o que que entende? Olha, eu já tenho folículo, eu não vou fazer ovulação nenhuma, porque já tem um monte. O óvulo já tá lá dentro, o folículo já tá ali, o corpo acha que... É que, na verdade, eu sempre digo, o cérebro, ele é meio quadradinho, ele não entende muito. Se você tá com muito folículo, ele fica fora, ele fica perdido. Se você tá com pouquíssimo folículo, o cérebro fica perdido. Se tem muito folículo, ele acha, poxa, tem um monte de folículo, eu não vou estimular ninguém. Já tem um folículo grande, a mulher já tá ovulando, não preciso estimular. Igual que a mulher que entra na menopausa, o cérebro começa a estimular um monte, um monte, um monte, um monte, porque ele fala, ó, não tem folículo, tá faltando estímulo. E na verdade, não tem folículo pra estimular, ele não deveria nem estimular. Mas bom, então o cérebro, ele funciona enquanto você está perfeita. Quando você sair um pouquinho do normal, aí você vai precisar cuidar de maneiras diferentes. Ou regular os níveis hormonais, ou tentar melhorar o seu ambiente metabólico, que é o que você faz com elas, pra que tente se encaixar naquele equilíbrio e que comece o cérebro a dizer, olha, não tem tanto folículo, vamos estimular o ovulo e faz. E sabe o que a metformina faz muito bacana? Porque muitos já pensam nela só como um tratamento medicamentoso, que ela vai lá, por exemplo, no folículo e melhora ali a produção de óvulo sem ter uma ação mais global. E não, a metformina, quando ela sensibiliza a insulina, ela faz através de um sensor energético no nosso corpo, que chama AMPK. E quando ele sinaliza pra AMPK, o corpo acha que você está em maneira de sobrevivência. E aí, o que começa a acontecer? Oxidação de gordura, que todo mundo busca. Então, há-se uma ativação da queima de gordura, porque o seu organismo está num sensor modo emergência, está ali tocando a sirene e você está passando fome, assim como se você estivesse correndo na selva durante já 16 horas de jejum, 20 horas de jejum. Então, a metformina vai lá e ativa esse sensor. Acaba sensibilizando a insulina e potencializando o emagrecimento. Assim como exercício, assim como uma dieta de baixo carboidrato, assim como jejum intermitente. Ou seja, ela é um baita de um booster num tratamento comportamental. Ela não é só um remédio que vai lá, mas você pode continuar fazendo as coisas que você quer, comendo um bolo de chocolate e tomando metformina. Não, ela entra como... Se você comer um bolo de chocolate, possivelmente, você não vai nem conseguir ter esse efeito dela. Maravilhoso. Então, a ideia é você juntar e somar ela. Por isso que eu acabo sendo tão advogado da metformina, seja na fertilidade, seja no envelhecimento, seja no emagrecimento. E, Roberto, tem muita gente que fala, ai, doutor, mas eu parei a metformina porque me dá efeitos colaterais ou porque tenho medo de hipoglicemia. Ela dá hipoglicemia mesmo? Como que são os efeitos colaterais? O efeito colateral mais comum que faz as pessoas pararem de tomar é o intestino solto. Então, algumas acabam até tendo diarreia explosiva. Aí, geralmente, elas acabam comunicando, vai diminuindo dose. Às vezes, passa-se a usar aquela que é a slow release, né? Que é o glifário XR, o mais conhecido. E aí, quando usa o XR, acaba minimizando esse problema. Ou com uma dose reduzida. Esse é o único efeito colateral que, realmente, às vezes, faz algumas pessoas desistirem do uso. Hipoglicemia, eu nunca vi. Olha que eu prescrevo muita metformina para vários fins, tá? O mais comum é emagrecimento, tá? E aí, mesmo em pessoas que fazem jejum intermitente, que fazem um exercício volumoso, né? Que fazem dieta de baixo carboidrato, né? Não vejo, realmente, a hipoglicemia. Porque ela não é um hipoglicemia antioral. Ela é um sensibilizador da insulina. Por isso que, às vezes, quando a pessoa já é diabética, ela também não é tão eficiente. Por isso que, às vezes, se já tem um diabetes instalado, né? Aí, realmente, ela vai precisar, às vezes, de um outro medicamento para controlar, né? Então, mas ela, como hipoglicemia, ela não é um medicamento tão bom, não. Não é meu é. Mas ela também não é um medicamento tão bom. Então, eu também acho que, prazer, Partido de Deus... É muito importante.